O atacante Rafa não poderá participar no jogo do Benfica contra o Marítimo devido a uma síndrome gripal, representando mais um contratempo para a equipa, que já havia perdido Gonçalo Guedes, o qual terá que ser submetido a uma cirurgia e ficará afastado dos relevados durante um período de quatro a seis semanas. Adicionalmente, o jogador Drexler encontra-se de fora devido a uma lesão. Na comitiva encarnada encontram-se o jovem médio Xerindor, que já esteve no banco frente ao Clube Bruges, e os reforços de inverno André Schilder-Opikasper Tengstet. Além disso, o guarda-redes Léo Cúcubo viajou com a equipa. Apesar de existir ainda um número significativo de jogadores disponíveis, a ausência dos titulares habituais, nomeadamente Rafa Silva, Gonçalo Guedes, poderá afetar o desempenho da equipa.